Umidamente essa é a nossa ideia, o direito de ir e vir tem que ser efetivamente exercido pelo brasileiro, em especial aqui pelo Curitibano. E as mobilidades alternativas. É, exatamente. E o sindicato de engenheiros, como é que fica nessa? O CENJO é apoiado bastante através de um fórum que nós montamos, o Fórum da Mobilidade Urbana Sustentável. Dentro deste fórum, que atualmente a gente coordena, há participação de diversas organizações aqui no âmbito de Curitiba, principalmente. E dentro deste fórum a gente procura discutir e criar demandas relacionadas à mobilidade urbana. Então, entre as ações que a gente tem realizado, a gente procura colaborar junto dessas organizações. Por exemplo, no mês da mobilidade, que foi setembro, nós participamos colaborando com o desafio intermodal. Nós participamos através de um ciclo de palestras, fizemos as nossas exposições, especialmente com o favor do passe livre. Enfim, a gente tem procurado, através deste fórum, tentar gerar sinergias junto a essas pessoas que têm interesse na mobilidade urbana. Por exemplo, o pessoal das bicicletas, bicicletada, da Universidade Federal do Núcleo de Psicologia do Trânsito. Alguns coletivos também na área cultural. Enfim, através do CENG, que nos serve, nos dá espaço e apoio para desenvolver este fórum, a gente tem conseguido, vamos dizer assim, gerar essas sinergias aí. Vamos participar agora também, Cascais, em final do mês, agora de novembro, em Ponta Grossa, ao Seminário Internacional de Agendas 21 do Paraná. Nós somos convidados para conferir uma palestra lá nesse seminário, participar de uma mesa de debate, tudo isso nesse tema da mobilidade sustentável, da mobilidade urbana sustentável, e representando justamente a sociedade peatonal, é como nós estamos participando. Então, a condição do Comente para os trânsitos, através dessa nossa organização do terceiro setor, que o André atualmente preside, eu já fui presidente na gestão anterior. Roberto, você teria, assim, inúmeros dados para mostrar o impacto do transporte motorizado individual, na poluição, no efeito estufa, coisa assim? Nós temos um trabalho que apresentamos agora no Chile, nesse simpósio que eu fui, um simpósio convocado pela Universidade de La Serena, Departamento de Arquitetura da Universidade de La Serena, em convênio com a Universidade Politécnica de Madrid, que é onde a gente faz o doutorado. E nesse simpósio nós apresentamos um trabalho chamado Valencia de Curitiba. E é um relato, sim, um relato crítico, é um trabalho que foi a nossa tese de mestrado lá na Universidade, é um relato crítico sobre a questão da mobilidade em Curitiba, na verdade. A gente expõe a decadência e a degradação ambiental, trove, social e econômica também de alguns setores, a mais comunicação, mas isso tudo a gente usa como uma cortina, usa como um cenário, vamos dizer assim, para o motivo principal mesmo que a gente mostra, que é essa questão do transporte para o uso de solo e os resultados, os efeitos não desejados, ou seja, as consequências impensadas, talvez, ou até pensadas, mas com interesses privados e interesses coletivos no momento da implantação desse plano. E essas consequências é bem o que se falou, a degradação do meio ambiente, o aumento da poluição sonora ambiental, da contaminação ambiental, do nível de polêmica, da motorização privada mesmo, que cresceu de forma vertiginosa, e isso daí, infelizmente, deixou nossa cidade dura, uma cidade sem vida, porque a cidade é feita pelas pessoas, e não pelos automóveis que se impulsam as pessoas, a Curitiba vem crescendo com essa política, o uso de automóveis, as pessoas não se encontram mais, a gente tem esse trabalho, sim.